Durante a Brasil Game Show 2016, a NVIDIA trouxe um stand bem grande para os gamers entusiastas que passaram pela feira. Tudo o que os jogadores queriam estava por lá, como jogos do momento em qualidade absurda nas GTX 1080, novidades ainda não lançadas como For Honor e Tekken 7, games em 4K, jogos em realidade virtual e muito mais. Em outras palavras, um combo mais poderoso que o de lutadores de Street Fighter. É claro que nós não deixamos de conferir as atrações preparadas pela empresa e fizemos um tour completo por lá. A primeira novidade quente que vimos por lá foi o game Unspoken, criado para a versão final do Oculus Rift. Sem sombra de dúvidas, é a experiência definitiva para convencer alguém de que a tecnologia VR é empolgante. Usar os controles de movimento em um combate de magos foi simplesmente animal. Um X1 nunca foi tão divertido e imersivo. Pegue a experiência do Kinect junto com o Wii e bata no liquidificador com uma grande dose de realidade virtual. E você tem Unspoken como resultado final, um jogo que empolga muito mais do que parece. Entrando na onda de experiências imersivas, tivemos a chance de dar uma testadinha de leve no concorrente do Oculus, o HTC Vive. Diferente do outro aparelho, o Vive mescla ainda mais o elemento de mapeamento 3D do ambiente, forçando o jogador a andar dentro de um cômodo. Certamente, isso deixa as coisas ainda mais incríveis para quem experimenta um dispositivo como esse. Um dos games que testamos foi o Paranormal Activity, inspirado no filme Homônimo. E rapaz, aqui a coisa pega. Esqueça o pause, porque quando o monstro vem, só te resta fechar os olhos, porque não dá nem para desviar o olhar da tela. É muito interessante perambular por uma casa mal-assombrada e realizar diversas ações que requerem que você se mova fisicamente, como agachar ou dobrar o corpo para pegar itens no chão e espiar o canto de um corredor. Outra experiência maneira que a NVIDIA ofereceu no HTC Vive foi o Everest VR, que inclusive já está disponível no Steam. Aqui, a ideia é acompanhar todas as etapas de uma escalada na montanha, indo dos rituais na base até o pico congelado. Além dos óculos VR, nós demos uma conferida nos hardwares que embasbacavam quem passava por lá. Tinha PC de R$ 35 mil, que rodava Project Cars em 4K e em 3 monitores, notebooks gamers da Avel com duas GTX 1080 e laptops gamers da Acer com diversos games de qualidade e rodando no Ultra. Quem passava por lá conseguia tirar um contra com os brothers em Tekken 7, que recebeu uma demonstração fresquinha e cheia de lutadores para testar, como o Akuma em pessoa. Com tudo isso, a NVIDIA não fez feio e trouxe para a BGS muitas novidades para os PC gamers. E mesmo sem títulos exclusivos mostrados pela Sony e pela Microsoft, o stand com certeza conseguiu brilhar no evento. E aí, curtiu o nosso vídeo? Fica ligado porque ainda temos mais cobertura da BGS. Valeu e até a próxima! Fica ligado por lá! 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 Obrigado.